Você pode se aliar às máquinas, pode usar a tecnologia a favor ou ver super-humanos transformados em super-ameaças. Você só não pode desistir de jogar, porque a ação é no Telecine Action, Games é no Playstation e Filmes, onde a aventura faz parte do jogo. É toda quarta, oito da noite, no Telecine Action. Apoio The Last of Us Parte 2. A história de Ellie continua. Apoio The Last of Us Parte 2.